Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você não for inscrito, se inscreva e ative esse sininho abaixo para receber mais conteúdo. Quem procura realizar um projeto de iluminação para casa, vai encontrar uma variedade de modelos de lâmpadas. Mas o difícil não é apenas escolher o produto, e sim saber o ambiente apropriado. Pois acertar na escolha da lâmpada pode fazer toda a diferença na decoração do ambiente. Então, vamos falar sobre a temperatura de cor K, que significa Kelvin. E a pergunta é, o que é Kelvin? Kelvin quer dizer a unidade de medida da temperatura de cor. Em K, ou seja, quanto maior a temperatura, mais branco será a tonalidade de cor da luz. E quanto menor a temperatura, mais amarelado será a tonalidade de cor da luz. Ou seja, quando falamos de luz quente ou fria, não nos referimos apenas ao calor físico da lâmpada. E sim, a tonalidade de cor que irradia o... Eu vou citar um exemplo. 2.700K até 3.700K dá uma tonalidade mais quente e a lâmpada fica assim, mais amarelada. Uma tonalidade mais amarelada. Dessa forma, dá mais aconchego para o ambiente e dá aquela sensação de relaxar. Já se for uma tonalidade assim, branco, neutro, é a partir de 4.000 até 4.500K. Deixa um ambiente assim, mais claro, dá aquela sensação de mais atividades. Agora, o Turá passou a partir de 5.700K até 6.500K. Vai dar aquela impressão de um ambiente mais ativo, aquela sensação assim de mais atividade ainda. Porque a luz, ela vai ficar com a tonalidade mais azulada do que o tom neutro. Porque existe dois tons aqui de luz branco, que é o neutro e o azul. E a sensação de mais atividade, ou seja, tem que ser para ambientes de trabalho, para em locais assim onde você vai estar bem ativo. Nós selecionamos três tipos de luminárias mais usadas. Que são as arandelas, os pendentes e os plafões. Pendentes, são aquelas penduradas no teto, que é a mais utilizada em sala de jantar. E muita gente tem dúvida de como seria a altura desse pendente. A altura ideal do pendente até a mesa, o tampo da mesa, seria o ideal 80cm. Já as arandelas são tipos de iluminação indiretas. Elas funcionam como se fossem um abajur. E dá aquele efeito de decoração, para seu ambiente, dá aquele toque especial. E sua altura ideal é de 90cm até o piso. Já os plafões, pode ser modelos embutidos ou de sobrepô, para a iluminação geral. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu joinha abaixo. E até breve!